Música Pois bem queridos, eu quero louvar a Deus mais uma vez por sua vida Porque eu quero compartilhar com você essa mega vigília incendia em São Paulo Que foi o reboliço que Deus matou este lugar de uma maneira tremenda, maravilhosa e especial E eu aguardo você na próxima vigília, próximo dia 5 de novembro Às 11 horas da noite vai estar novamente conosco o Jardim Vichiré Vai estar o pastor Fernando Peters dos Estados Unidos Olha, cantores abençoados e você não pode ficar de fora A vigília que tem feito a diferença A vigília que tem marcado a vida de tantas pessoas E verdadeiramente tem incendiado em São Paulo Tem incendiado em Zona Norte Pessoas de todos os lugares de São Paulo, fora de São Paulo Tem estado aqui conosco Faça você também a sua caravana para estar conosco O Ministério Deus Maravilha-se na mega vigília incendia em São Paulo Na Avenida Amílio Pedro Ramos Número 300 no Jaçanã, Zona Norte de São Paulo Entrada pela rua Itacoã com estacionamento Em frente ao Posto Oeste Eu aguardo você, eu espero você E tenha certeza que Deus vai mudar a história Que Deus vai reverter esta situação De uma vez por todas Quanto tempo você tem esperado Pedido da parte do Senhor Um lugar, uma transformação Uma mudança Mas tenha certeza que este Deus Tem escolhido esta vigília Estilucada para marcar a vida das pessoas Para operar milagres É a vigília dos milagres É a vigília que o Senhor tem Feito aqui realmente algo tremendo, poderoso Temos também agora essas camisetas abençoadas Também da mega vigília incendia em São Paulo E você também, se você quiser Adquirir uma camiseta como essa Entra em contato conosco Com os nossos telefones Para maiores informações Das vigílias, preditores Como você pode fazer Para chegar até o nosso endereço Ligue para nós 21514-6395-0 Operatório Está passando aí o endereço O telefone para você estar Também fazendo contato conosco No escritório 0 operatório 1121-546-395 8946-2302 Ou também no nosso rádio Nextel 125 asterisco 81 Deseja você abençoado Querido Vida em tua casa Em nome do Senhor Em nome de Jesus E vamos incendiar São Paulo mais uma vez Em nome do Senhor Que interesse toda a honra Toda a glória Toda a oração Aleluia Aleluia Vamos para o Senhor E a glória São Paulo mais uma vez Para o céu E de glória a Deus Que abriu este Filho Santo Enche este lugar Enche a minha vida Enche a minha vida Eu quero ser cheio Eu quero ser renovado Por esse o amor De Deus Desta noite Por esse eu sou Eu sou o rei Eu sou nova Só que a tua vida Hoje Qual é a minha ser força Você nasceu Uma incendiada Você nasceu Para fazer a diferença Olha aí Olha aí Olha aí Nós temos gente Sendo renovada Nós temos gente Sendo renovada Receba a unção Receba a unção Você vai ir E aí É direito do céu, é direito do céu, sim, Senhor É direito do céu, sim, Senhor Tudo que Jesus convistou Na cruz do Calvário É direito nosso É que isso faz um árvore de glória Vai chegar também agora na sua vitória Vai lá que é o último Vai ver isso entre os homens Mas você vai estar dizendo Ah, o que é o Senhor e o Tocó Aí ele pode chegar O milagre é tudo esperto Que ele é o nome, que ele é o nome Que ele é o nome de Jesus Que ele é o nome de Jesus Agora, na mão da pessoa Que está do teu lado, você vai dizer Vai chegar a palma da tua conversa Ela vai te abrir Então, dizendo Que ele não se vai matar o hino da vitória Aquele hino Aquele hino Que você vai estar esperando há tanto tempo Há tantos anos Você vai cantar E você no palco, sai da minha igreja suspirando Vai você, e sai do meu coração em todos os cidades É, eu deixo com a minha igreja de ser fiel Da verdade, da verdade, do nosso trabalho Mas que a vitória hoje tem sabor, tem fé Tem sabor de mel, tem sabor de mel A minha, a minha, a minha, a minha, a minha, a minha E você lá e a me e o bar, tem um bar, tem um bar A outra pessoa quer que, em que, no de, e passar E o chá, ele, o chá, ele, a관ha, cả e lá É, eu deixo com a minha igreja transpirculo É igual, não, não, é, cheaa A gente quer que, em que, no de anjo, a pai своja E eles vão, se você coupe a outra boca Passam como tu te saia a minha tesoura E me nossa breed e o dia do dia do Brasil Vou pediron de glória ��andra é jovem para o neve em Uno definitivo Cruzeiro e calma Pulado no само Sabe, Benjamin Canon E, na meia do b detailed Chorieiro, ligado para a luz Chorieiro Pastor Você sabe que ele deveria ser Você sabe que ele deveria ser Quem perdeu Your vibration Bat alla Você sabe que ele deveria ser Você sabemos que ele deveria ser CLife Recebam a luz, recebam a verdade, recebam o seu dia em perdação Recebam a luz, recebam a verdade, recebam o seu dia em perdação Ele já chegou Recebam a luz, recebam a verdade, recebam a verdade, recebam a verdade, recebam o seu dia em perdação Recebam a luz, recebam a verdade, 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 rece e sim e não saí mas sentado sem porém o chão e a man... chão do mar de repórter e você se apurou um ágil e depois e a pelo seu lado sim e a manu e assim e a manu Eu não vou sair daqui Só saio todo o céu e vou me trocar Eu posso machucar se eu te esqueci em mim Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Preciso de uma vez ou não vou desistir Eu não vou sair daqui Só saio todo o céu e vou me trocar Eu posso machucar se eu te esqueci em mim Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Eu não vou entrar daqui Eu não vou savior Eu não vou sair daqui Não vou sair daqui O anjo me tocou e apercei o ar no vento O anjo me tocou e apercei o ar no vento O anjo me tocou e apercei o ar no vento O anjo me tocou e apercei o ar no vento O anjo me tocou e apercei o ar no vento O anjo me tocou e apercei o ar no vento O anjo me tocou e apercei o ar no vento O anjo me tocou e apercei o ar no vento